O povo do motorista que é de dedo e da cima do carro do dia Foi Petrus que mandou, foi Petrus que mandou E se não está o Dudinho, foi Petrus que mandou Eu não ando podendo ouvir que a bandeira é repelida O povo do motorista que é de dedo e da cima do carro do dia Foi Petrus que mandou, foi Petrus que mandou E entre os candidatos, desde o começo até o fim Por seus caldos, foi Petrus que mandou Foi Petrus que mandou, foi Petrus que mandou Os caldos, foi Petrus que mandou E do começo até o fim, com testemunha de vinte Ele mandou o motorista para vir pro Ceará E com testemunha de vinte, do começo até o fim Mandou os ônibus do Dudinho, foi por nós viajar Mandou os ônibus do Dudinho, mas ele é candidato Quem não é homem barato, é nele que eu vou botar Perto do céu, candidato, que eu bordo Pai Cadê, é o Lio, do Igarci, ia ser trezeiro ganhado Eu me dou o Igarci, o Igarci dominou E os homens segurou, igualmente segurada Ele é trabalhador, não é brincadeira não No dia da eleição, ia ser trezeiro ganhado Ele mora no Petrão, mas não é homem de vinte Que o Petrus vai bosta em primeiro lugar Não parece uma roda, ele é o cantador Ele mandou os eleitores para visitar o Ceará Ele pega o cator, mandará minha terra Não vê pé de cerno, nem ferro de casa Talvez a língua não é com testemunha de vinte E o grupo de motorista, eu tô em primeiro lugar De motorista, é dado no Juazeiro Que o Petrus vai vender, foi que mandou na casa Gastou muito dinheiro, ido, tô pra divertir E saiu do Igarci, mandei ele, foi viajar Quando eu tive aqui, a menina do Juazeiro Ele gasta o dinheiro e pedra, Deus vai ajudar Petrus é fazendeiro, não é brincadeira não Lá na nossa região, tá em primeiro lugar Lá na minha região, ele é homem que viaja Os povos também, um jeito de trabalhar É isso, eu me tornei, por isso que eu considero É Petrus, e é o vero, essa é trezeiro que ganhar O dia é o vero, melhor na região Se ganhar a posição, as coisas vai melhorar É brincadeira, não parece do paraíso A fazenda do lado do Luiz, pra ir em primeiro lugar Eu tô dentro do livro, o Petrus que domina Não sei nem me ensina, não precisa avisar E o povo não combina, que ele já bota a mola Petrus sim, já joga a bola e ele sabe que vai Petrus joga a bola, botando a bola no pé É a inimiga do Pelé, que é boa pra jogar Só digo pro quem é, porque ele não é carrasco E ele joga no rosto, que tá em primeiro lugar E ele joga no rosto, que dá uma memória E ele joga a região, não é tudo que pega Petrus, e a educação, diga ele é importante E é o meu, que tá vando, que tem no nosso lugar É um plano, sempre é vando, com o dinheiro Até o meu, que tá vando, que tem no nosso lugar E o meu, que tá em primeiro lugar A cidade, parabéns, fala-se de vice-perfeita Vai ser o nosso prefeito, e esse é presente de ganhar Vai ser o nosso prefeito, o Milão e frigideiro Deixa ele cair, agora vai melhorar O bota de ripi, acredite, se fizeram Gordo, Félix Coté, ele também passa por lá Oelho Coté, o melhor da região É Santana, o Cotão, ele sabe por lá Tá lá na conversão, vem cantando a parcela E lá na Mata Amarela também vai visitar Minha Mata Amarela, você me conta também Que ele é o único, quem chora e quem quiser falar